Vamos a esse aplauso, quero ouvir ainda mais alto, mais forte com Dona Paixão, autobolo direteiro, a tocar o mundo, para uma grande vitória, para uma grande vitória. Nuno, Nuno, a tocar o céu, Nuno Costa, a fechar com 1h05min11s, é o tempo oficioso, 1h05min11s, para a grande demonstração de talento, a garra absolutamente impressionante, e com um carinho desconcertante, um carinho entusiasmante, deste público fantástico, que depois de percorrer os 6km, em relação à grande festa, na mini-maratona, Alto Louro, Vinheta, na mais bela corrida do mundo, também assinala a viagem de cadeira de rodas, Nuno a tocar o céu, e a conseguir grande vitória, 1h05min11s, daqui a nada vamos ver, a tempo oficial, palmas ainda mais alto, aplausos, entusiasmante, primeira a plateira, pretende feminina, já daqui a pouco, Anália Rosa, Anália Rosa é a grande vencedora, maratona, clube da Portugal, a tocar o céu, a tocar o mundo, Anália Rosa, 1h14min56s, Anália Rosa, 1h14min56s, Anália Rosa, 1h14min56s,